Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim responder uma dúvida muito frequente de vocês aqui no canal, que é sobre o meu cabelo. Vou falar um pouco sobre se eu tenho algum tipo de alisamento, como eu costumo finalizar, e responder essa dúvida tão frequente de vocês, que é se o meu cabelo é liso, natural, se eu uso algum alisamento, o que eu faço pra cuidar dele. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, e se você gosta de vídeo assim, de vídeo com esse conteúdo, já deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, e vamos lá pro vídeo. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é que já tem um vídeo aqui no canal contando a história do meu cabelo. É um vídeo mais antigo, onde eu contei tudo, tipo, desde quando eu era criança, desde que eu me entendo por gente, né, como era o meu cabelo, até como ele ficou nessa época do vídeo, que faz uns dois anos atrás. Na época, inclusive, eu tinha tintura, que é outra coisa que vocês perguntam muito. Eu não pinto o meu cabelo, essa daqui é a cor do meu cabelo natural, tá? Eu nasci com essa cor, eu só pintei meu cabelo uma vez, que foi de preto. Passou, inclusive, bastante tempo pra sair. Quando eu comecei aqui no canal, eu tinha um cabelo, não era preto ainda, mas também não tava da cor natural, porque eu tinha feito banho de brilho. Eu fiz banho de brilho em 2017, eu comecei o canal em 2017, tipo, outubro, e eu fiz banho de brilho em agosto, em setembro, foi alguma coisa assim. Eu fiz dois banhos de brilho, então ele tava mais escuro. Só que aí, desde quando eu cortei todo o preto, eu tô com o meu cabelo natural, tá? Então, essa é a minha cor. Agora, vamos falar sobre a curvatura. Nesse vídeo da história do meu cabelo, eu fiz uma breve explicação pra vocês, mas, basicamente, o principal, né, que vocês precisam entender, é que desde criança, desde criancinha, eu sempre tive a raiz do meu cabelo bem lisa, e o comprimento do meu cabelo era daquele que formava caixinhos. Eu sei que tem muitas pessoas que têm cabelo assim, né, e hoje em dia tem o cabelo liso, ondulado, mas o meu cabelo era assim. Só que quando eu fui ficando mais, tipo, com uns nove anos, por aí, na verdade, acho que foi antes, sete anos, a minha mãe cortou meu cabelo curtinho, aqui assim, ela achava muito bonitinho, e ele ficou todo lisinho. Por muito tempo, ela manteve o meu cabelo assim, até que eu fui crescendo, né, e não queria mais ter o cabelo tão curtinho, então eu comecei a deixar crescer. Ele sempre teve a raiz lisa, mas o comprimento dele tinha bastante onda, sabe? Ele era bem ondulado, eu também não tinha mania de hidratar tanto, era mais potão da escala, que a minha mãe deixava lá no banheiro, e a gente utilizava, né, pra hidratar, inclusive, aquele banho de creme, de encher o cabelo de creme, era o que eu fazia. E, no mais, eu não tinha muitos cuidados. Quando eu tinha 13 anos, eu tive que fazer uma viagem, por conta de um evento da escola, na verdade, um evento, uma olimpíada que ia ter, e aí eu fui representando o meu estado, eu ganhei um tratamento no salão, e acabei fazendo um botox. E aí, esse botox capilar que eu fiz, que hoje eu sei que é botox, na época não era um botox, ele era, meio, não lembro agora, mas era tipo uma escova, que tinha a finalidade de reduzir o volume. Então, a moça fez um corte no meu cabelo, que era aquele corte todo repicado, tipo, que eu uso, só que mais curtinho, e aí fez esse botox. Meu cabelo, depois que eu voltei da viagem, ele ainda ficou assim, liso por bastante tempo, e depois eu comecei a manter com chapinha em casa, pra poder continuar com esse corte. Depois disso, acabei recorrendo a relaxamentos, fiz relaxamento por bastante tempo, acho que uns 3 anos, e depois disso, né, que tipo, essa época da viagem foi 2007. Então, até tipo 2012, 2013, eu fazia relaxamento, e aí depois disso, eu comecei com botox, e por fim fiz a selagem. Essa é a minha história com química. E aí, desde esse tempo, né, que eu comecei a alisar a primeira vez, o meu cabelo, ele nunca mais voltou a ser o que era, principalmente com o relaxamento. Isso mudou completamente a estrutura do meu cabelo, a minha raiz, ela se manteve lisa, mas o comprimento, ele não ficava mais ondulado como era, era até um ondulado bem bonito, se encontrar a foto que eu deixei aqui pra vocês, bem cheio e bem ondulado. Só que nunca mais ele voltou a ser dessa forma, nunca mais ele ficou ondulado desse jeito. E aí, eu acredito, né, que o principal ponto é esse. O meu cabelo, ele era de um ondulado, mas com as transformações químicas, ele se transformou completamente, ele nunca mais voltou a ser o que era. É, o ponto, né, que eu quero contar com vocês nesse vídeo, é o atual. Eu não faço mais nenhum tipo de alisamento, desde 2016, não coloco mais química nenhuma, alisante no meu cabelo. E o que eu vou passar pra vocês hoje no vídeo, por resumir em quatro dicas, tá, que é o que eu realmente tenho feito, que realmente aplico na minha rotina, é o que eu utilizo e que me ajuda a deixar o meu cabelo assim, mais liso. Ele não é completamente liso, já mostrei pra vocês, ó. Essas partes aqui de dentro de vocês, não veem tanto no vídeo, elas são onduladas. Aqui atrás, ó, ele tem bastante ondas. Aqui dentro, tem essa parte aqui que me incomoda bastante, ó, que é ondulada. Mas essa parte mais de cima, né, digamos, do meu cabelo, ela fica assim, ó, completamente lisa. Principalmente quando eu aplico essas dicas que eu vou passar pra vocês agora. A primeira e a principal dica que eu coloco assim como acima de todas, porque as outras eu comecei a fazer bem antes. Mas essa eu só comecei a fazer depois e foi a que deu mais resultado, que é secar o cabelo no ventilador. Eu sei que é algo que não é possível pra todo mundo, tá? Não é todo cabelo que fica legal quando é seco no ventilador, mas pro meu cabelo funciona bastante. Porque o jato do ventilador, ele é um jato maior, mais disperso, que não danifica, né, o cabelo, não danifica pelo menos o meu cabelo. É um jato frio que seca o meu cabelo rápido, seca o meu cabelo bem rápido, e nunca ressecou, nunca tive nenhum problema com isso. Pelo contrário, quando o meu cabelo, ele seca natural, ele fica muito ondulado, ele fica todo marcado, a franja, atrás, completamente diferente do que vocês estão vendo aqui no vídeo. Então o ventilador, ele tá acima de todas as dicas, justamente porque é o ponto principal que deixa o meu cabelo mais liso, secar no ventilador. Se eu não seco no ventilador, eu tenho que secar no secador, porque senão ele não fica do jeito que eu gosto, ele não fica alinhado, ele tende a ondular mais. Mesmo eu utilizando as outras dicas que eu vou passar pra vocês agora, tá? Então tudo isso é um conjunto de dicas que eu aplico na minha rotina, que fizeram eu me livrar do alisamento, né? Como eu parei de alisar meu cabelo, aplicando essas dicas. A segunda dica também é muito importante que eu comecei a fazer quando eu decidi parar de alisar meu cabelo, que foi manter uma rotina de cuidados, manter um cronograma capilar. Isso inclui desde o uso de um shampoo, um shampoo que não limpe demais o cabelo, porque quanto mais o shampoo limpa, mais ele resseca, e mais eu sinto que ele ondula, principalmente essa parte aqui da frente do meu cabelo, deixa o meu cabelo com muito frizz, com aqueles cabelinhos todos arrepiados. Então tanto o shampoo, né, do cronograma capilar ele faz diferença, como também os tratamentos, que são o ponto principal. Eu já tive de parar de hidratar meu cabelo, de fazer cronograma de manutenção, onde eu hidratava uma vez na semana, tipo tinha semana que eu nem hidratava. E quando eu comecei a fazer isso, além de meu cabelo ficar ressecado, né, não ficar tão bonito, ele começou a ondular mais. Então se eu não faço um cronograma capilar certinho, se eu não mantenho o meu cabelo hidratado, ele não fica alinhado assim, ele não fica mais liso, ele começa a ondular. E eu acredito que o principal ponto seja por conta da... do que tem, né, nas máscaras de ativos condicionantes, de ativos de esmaia-fios, de ativos de tratamento mesmo. Para o meu cabelo, o cronograma ele atua como um alinhamento da fibra, como um alinhamento, digamos, natural, porque deixa o meu cabelo mais alinhado, deixa o meu cabelo mais liso. Então eu tenho que hidratar duas, três vezes por semana, meu cabelo fica mais bonito e também fica mais liso. A terceira e penúltima dica, né, desse vídeo são os finalizadores, que é um ponto também muito importante. Hoje em dia eu não uso tanto finalizadores focados no efeito liso, porque com esse conjunto de cuidados, qualquer finalizador que eu use dá um resultado legal. Qualquer assim é bem exagerado, não é qualquer também. Mas qualquer um dos que eu tenho ali dá um resultado legal. Porém eu separei aqui quatro dos que eu mais uso atualmente para mostrar para vocês. Esse aqui eu já mostrei em vídeo, que é o meu Lise Extremo da Salon Line, super baratinho. Paguei R$9 nessa versão de 200ml. Além dele poder ser utilizado assim, normal para deixar o cabelo secar natural, no ventilador, ele tem proteção térmica até 230 graus Celsius para uso de secador e chapinha. Então vai proteger muito os seus fios, também das agressões externas, sol e tudo mais. Super recomendo para vocês. Esse aqui já é focado mais no efeito liso mágico, como ele mesmo diz, que é o Bye Bye Volume e No Freeze da Forever Lise. Já usa há muito tempo, desde 2018 eu usei ele bastante tempo e recentemente recumprei. Outro dessa mesma proposta, que é o Magia de Unicórnio, também deixa o meu cabelo muito liso. Então para você que tem alisamento no cabelo, ou que já tem um cabelo que tem demais para o liso, porque essas dicas que eu estou passando não são para alisar o cabelo. O meu cabelo foi, digamos que, alisando com o tempo e os cuidados. Essas dicas são para manter ele liso, sem precisar usar chapinha, secador e tudo mais. Esse daqui é bem baratinho também, foi o que eu usei hoje, inclusive no meu cabelo, o creme Extermina Freeze, da linha Liso dos Sonhos, da Eusebio. Eu nunca usei os outros itens dessa linha, mas esse finalizador eu gosto demais. Não pesa, tem proteínas na fórmula, então reconstrói o cabelo. Não é liberado, tá? Esse aqui tem petrolato, mas eu sinto que ele deixa o meu cabelo muito lisinho. Sempre que eu uso ele, meu cabelo fica liso assim, ó. Bem lisinho e sem frizz. E o último finalizador é esse aqui, gente, que já está nos finalmentes, eu uso demais, o Cicatria Renove, da Eusebio. Super recomendo para vocês. É um dos que eu mais tenho usado ultimamente, tipo duas vezes por semana. Ele deixa o meu cabelo muito alinhado, ajuda também a proteger, e eu sinto que ele sela muito as pontinhas do fio. Então acho que ele também ajuda, né, com a questão do alinhar, a ação defrizante. Falando nisso, tem muitos finalizadores vendidos que tem esse nome, defrizante, que é justamente para ajudar com frizz. Eles têm a ação termoativada para quando você secar com o secador, o cabelo ficar mais liso. No meu caso, como eu não seco quase nunca com o secador, então não se aplica tanto. Eu prefiro finalizadores normais, que ajudem com frizz. Esses ajudam a deixar o meu cabelo mais liso também. E a quarta e última dica, que eu aplico bastante, já apliquei mais, confesso para vocês, hoje em dia eu uso assim quando eu lembro, que é fazer uma equitação. Mas mais especificamente, usar óleo vegetal no meu cabelo, uma vez ou duas vezes por mês, tipo óleo diretamente no fio. Eu costumo muito usar pré-shampoo, ou então às vezes eu nem uso pré-shampoo, porque meu cabelo está bem saudável, então não sinto tanta necessidade de pré-poo potente. Mas uma vez na semana, a cada 15 dias, eu gosto de aplicar um óleo diretamente no fio. Pode ser um óleo vegetal, eu prefiro, mas se eu não tiver, eu uso óleo perfumado mesmo. E eu gosto muito de utilizar o óleo de coco, tá? Esse aqui é óleo de coco extra virgem. Eu aplico ele diretamente nos fios, fazendo uma equitação. Já tem um vídeo aqui no canal pra vocês, que eu contei, né, como óleo de coco me ajudou a alisar meu cabelo. Eu sinto que ele ajudou muito, e hoje em dia eu meio que só faço uma manutenção, sabe? De usar óleo de coco só de vez em quando, e o meu cabelo, ele fica bem lisinho, ele fica bem alinhado. Então eu passo óleo de coco no cabelo, deixo um tempinho. Depois eu passo um creme por cima, deixo tipo meia hora, quarenta minutos. Aí depois eu faço a lavagem normal. Ou então eu passo óleo e diretamente por cima já venho aplicando um creme. Eu sinto que é assim, meu cabelo fica muito mais liso. Eu mantenho, né, ele mais alinhado, porque o óleo de coco ele forma esse filme em volta do fio de cabelo que mantém o fio mais lisinho e mais alinhado. Então essas são as minhas dicas, tá? Contando pra vocês aí o que é que eu faço no cabelo. Não uso alisamento, quase não uso ponte de calor. Quando vocês me veem com o cabelo secado, com o secador vai estar parecido com o que tá agora, mas ainda mais liso. E com chapinha, tipo, é total redução de volume. O cabelo fica muito minguadinho, por isso que eu nem gosto de utilizar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha ajudado vocês com essas dicas. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal também se ainda não for inscrito. Estamos rumo aí aos 100 mil inscritos aqui no canal, então chama seus amigos pra se inscrever. Ativa o sininho de notificações também pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal. Temos vídeos às terças, quintas e domingos, mas de vez em quando eu posto vídeo extra. Então ativa o sininho pra não perder. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!